De contratação polêmica, capitão do time, Rafinha ganha destaque, mas tem o contrato a terminar em dezembro. E aí, ele fica ou não fica? Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, seja muito bem-vindo à coluna do Edu de hoje. Coluna do Edu de hoje que trata de Márcio Rafael, sim, o lateral esquerdo do Grêmio, capitão do time, um líder nato, um cara que veio e mostrou a que veio, mas que tem contrato somente até dezembro. Vamos falar de Rafinha e da importância dele e da renovação, ou não, do contrato dele agora, a partir desse exato momento. Vamos lembrar lá no início, quando o Rafinha tá voltando da Grécia, não fechou com o Flamengo, que, obviamente, era a preferência do jogador, até porque o ano que o Rafinha teve no Flamengo foi espetacular, né, cara? Ele faz um 2019 no Flamengo que é incrível, impressionante. Ele acaba indo pra Grécia e no retorno, obviamente, ele vai procurar o Flamengo, o Flamengo procura ele, mas acaba que não fecha os valores, o Flamengo já pagava muito caro pro Isla, não quis pagar caro pra mais um lateral direito e daí entrou o Renato. Renato, na época, treinador do Grêmio, entrou em contato com a Rafinha, tal, 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 mas, né, segundo a informação dos jornalistas setoristas do Grêmio, esbarrava na resistência de presidente Romildo Bousan. O presidente Romildo Bousan não queria, falou em rádios, inclusive, né, antes no jogo do Grêmio, que Rafinha não viria e tal, mas aí, após muita conversa, os jogadores, né, o que se fala que teve reunião dos jogadores, com o Renato, com o presidente Romildo, o Rafinha baixou a pedida salarial, foi contratado pelo Grêmio, mas aconteceu que nem chegou a jogar com o Renato. O Renato caiu logo depois da chegada do Rafinha, vem o Thiago Nunes e o Rafinha assume a lateral direita do Grêmio e assume muito bem, porque o Rafinha joga muita bola, é um líder nato, chega com muita moral, ganha a vaga do Vanderson e vai bem com o início do time, assim, como todo o time do Grêmio, junto com o Thiago Nunes. Daí, depois do título gaúcho, né, teve aquela, aquela, como que se diz, me faltou a palavra, enfim, ficou todo mundo com a doença, aquela que a gente não pode falar aqui no YouTube, né, que prejudicou muito o time, inclusive o Rafinha, o Rafinha volta, o time já tá em declínio e aí dá uma tristeza total, né, cara, porque o Rafinha acaba perdendo a posição pro Vanderson, vale ressaltar aqui que o Vanderson se impedia passagem. A gente tinha um grande problema, tinha um grande lateral direito, que é o Rafinha, e tinha um guri surgindo que não podia ficar no banco de maneira alguma. O que que aconteceu? Ficamos com dois grandes laterais direito e no lado esquerdo, Cortez sempre esforçado, mas aquém do que a gente precisava e Diogo Barbosa, que eu prefiro nem comentar. Começou que, Rafinha foi pro banco, o Vanderson na direita e na esquerda não se acertava. Jogava Cortez, jogava o Diogo Barbosa. Quando jogava Cortez, tu preferia o Diogo Barbosa. Quando jogava o Diogo Barbosa, tu preferia o Cortez. E nisso o Guilherme Guedes sem condições físicas. Chegou um dia que eu perguntei pro Filipão, uma dessas coletivas, da utilização do Rafinha como lateral esquerda. Era uma ideia que tava caindo de maduro. O Filipão disse, não, não, que a gente tá bem na lateral esquerda, não vai ser o caso. Acabou que Rafinha foi pra lateral esquerda e resolveu os problemas do Grêmio de lateral. Alguém aí acha que o Grêmio precisa de lateral a não ser pro banco? Além de Vanderson e Rafinha? Não. Rafinha joga tanta bola que ele foi pro lado esquerdo e resolveu o problema do lateral esquerda. E aí tu tem um grande lateral que é o Vanderson na direita e o Rafinha jogando demais na esquerda. O Rafinha anulou o Everton Ribeiro no domingo. E não é só de domingo que eu tô falando, ele vem jogando muito. E aliás, além de jogar muito, ele é capitão do time. Ele é um líder nato. Vocês dão uma olhada nos vídeos de bastidores. É sempre ele ter a palavra e falou assim... Foi muito engraçado que eu vi ali nos bastidores ele falando assim... Toca no companheiro confiando, mas não confia muito. Porque se ele é errado, já tá pertinho. Então chamando os jogadores a jogar próximos um do outro, né? Aquela coisa que tu passa, mas se o cara é errado, tu já tá ali pertinho. Tu dá uma opção de passe perto. Então, mostrando a sua liderança nos vídeos de bastidores da Grêmio TV, deixa bem claro isso. Por que o Rafinha deve renovar com o Grêmio? Primeiro, é um líder nato. É capitão do time hoje. É claro que o Jaramel não tá aí, mas o Grêmio perdeu muitos líderes desse grupo aí. E o Rafinha precisa ficar no time pela sua liderança. Segundo, joga muita bola. Muita bola mesmo. Seja na lateral direita, seja na lateral esquerda. Terceiro, o Wanderson não vai ficar muito tempo no Grêmio. O Wanderson não vai ficar muito tempo no Grêmio. Cara, olha, eu já acho que o Wanderson não vai nem pra pré-temporada. Com esse brasileirão que tá aí, cara. Os caras vão vir, vão botar muita grana e vão levar o Wanderson. Não tem como segurar o Wanderson. O Wanderson joga demais. Então, o Rafinha, o Grêmio, vai precisar do lateral direito. Vai precisar. Não tenha dúvidas. Eu duvido. Olha, pode ser que o Wanderson ainda fique nesse primeiro semestre de 2022. Mas no meio do ano, cara, eu duvido muito que aguente. O Wanderson joga muita bola e vai acabar sendo vendido. Não tem como segurar. Então, só aí tu tem inúmeros motivos. Joga na lateral direita. Joga na lateral esquerda. É líder. É capitão. Tem experiência de sobra. Tem sede de vitórias. Ele é um cara que sempre busca títulos. Sempre busca vitória. É um cara que se incomoda com a derrota. Isso é extremamente importante. Ele tem o espírito de vencedor. Então, por essas e outras, tá na hora de sentar. Rafinha, vamos conversar. Vamos negociar esse contrato e ficar, no mínimo, mais um ano no Grêmio. Porque a Rafinha é extremamente importante para esse time. É extremamente importante para o clube. É um cara que tem muita moral onde passa. É um líder nato. E o melhor de tudo, joga muita bola. Feito, rapaziada. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola. Me segue nas redes sociais, arroba eduandriotti, porque tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta.